Trigonometria e porcentagem. Se liga aí! Questão 6. Um triângulo octângulo ABC tem 4 cm² de área e seus lados AB e AC medem, respectivamente, 2 cm e 5 cm. Mantendo-se as medidas desses dois lados e dobrando-se o ângulo interno A, calcule o aumento percentual de sua área. A questão quer saber? Enquanto vai aumentar A em termos percentuais, se eu dobrar o ângulo desse triângulo? Bom, o que acontece? Como a gente tem um ângulo em questão do problema e temos dois lados sendo fornecidos, esses dois lados estão entre o ângulo, é interessante a gente usar essa fórmula aqui para calcular a área, quando envolve um ângulo em questão, que é o produto dos lados vezes o seno do ângulo aí entre esses lados dividido por 2. Essa formulazinha aqui, como qualquer outra fórmula de área de triângulo, que seja uma área especial aí, tem uma fórmula especial, sai de base vezes altura dividido por 2, tá? Essa aqui é mais uma que sai aí dessa relação. Bom, outra relação que eu vou precisar, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo igual a 1, quer dizer, relação fundamental. Outra relação que também eu vou precisar é o seno de 2θ, já que eu vou dobrar o ângulo, e aí o seno de 2θ é dado por 2senθ vezes cossenoθ. Para quem lembrar, basta perceber que seno de 2θ é a mesma coisa que seno de θ mais θ, quer dizer, eu tenho uma adição de arcos aqui, e aí usando a adição de arcos para seno, eu vou chegar à conclusão de 2 vezes seno de θ vezes o cosseno de θ. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, substituir o que eu tenho nessa fórmula aqui. O que eu tenho? A é 4. Então, 4 é igual a B, deixa eu botar já aqui o traço da fração, a B2 vezes AC5 vezes o seno de θ, tudo isso dividido por 2. Bom, como a minha incógnita aqui é o θ, eu vou começar a arrumar essas coisas. Esse 2 aqui, eu posso cortar com esse 2, ou seja, o seno de θ vai ser igual a 4 quintos, e vou deixar essa relação aqui guardada, que eu vou precisar usar. Ora, por que eu vou precisar usar? Porque, na verdade, o que eu vou calcular aqui, eu vou precisar calcular para a área desse triângulo, quando eu dobro aí esse ângulo, a área vai ser os lados que permanecem os mesmos, tá? Ele fala no problema, a B vezes AC vezes o seno, se eu dobro o ângulo, 2θ dividido por 2, tá? E essa área aqui agora não é mais 4, o que a gente está procurando possa ser a nossa incógnita. Então, substituindo aí o que nós temos, a área vai ser igual a 2 vezes 5, continua, então aqui eu vou colocar já 10, seno de 2θ dividido por 2, tá? Já deixando aqui arrumado, então a área que eu estou procurando, esse 10 aqui dá para dividir por 2, é 5 vezes o seno de 2θ. Então, eu preciso achar quanto é o seno de 2θ para ter a minha área ali em questão. Então, o seno de 2θ, eu vou usar ali a relação de adição de arcos, ou seja, o seno de 2θ vai ser igual a 2 vezes o seno de θ, seno de θ nós temos, 4 quintos, vezes o cosseno, cadê? Olha, o cosseno de θ, que é minha incógnita agora, também. Quer dizer, eu estou com duas incógnitas aqui para resolver. É, no caso do cosseno de θ, se eu souber quem é o seno de θ, repara que a relação fundamental me deixa como um incógnito o cosseno ao quadrado de θ, e aí eu consigo resolver o que eu quero. Então, eu vou substituir o seno de θ aqui. Então, eu vou substituir o seno ao quadrado desse valor aqui. O quadrado desse valor, substituindo aquela relação, o quadrado de 4 é 16, e o quadrado de 5 é 25, mais o cosseno ao quadrado de θ, isso tem que ser igual a 1. Repara que o cosseno de θ aqui é minha única incógnita, eu achando esse valor, substituo aqui e tenho a área procurada. Bom, já deixando aqui no mesmo denominador, já que minha fração é 16 sobre 25, esse 1 aqui, eu posso escrevê-lo como 25 sobre 25, se continua sendo 1. E aí, eu tenho que o cosseno ao quadrado de θ, vou passar esse 16 para o outro lado, e aí eu tenho 25 sobre 25, que é meu 1, menos 16 sobre 25. Isso aqui vai dar 9 sobre 25. Então, olha só, eu tenho o cosseno ao quadrado de θ dando 9 sobre 25, mas eu quero o cosseno de θ, então eu vou tirar a raiz quadrada desse lado. Repara que quando eu tiro a raiz quadrada, além de uma incógnita, eu vou ter o valor positivo e o valor negativo, vai estar mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. qual que eu vou usar? Ora, eu vou usar o positivo. Ora, por quê? O meu triângulo, como ele fala aí no problema, o ângulo θ, é de um triângulo acutângulo, ou seja, esse ângulo, ele é menor do que 90. Então, é um ângulo agudo. E menor do que 90, o cosseno é positivo. Então, aqui, o cosseno de θ vai ser o positivo, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 25, 5. Então, esse é o meu cosseno de θ, que eu vou substituir aqui em asterisco, que é a área que eu estou procurando. Repara, né? Se eu tenho isso aqui, volto nessa relação aqui de cima, e tenho a área pretendida. Ora, nós temos aqui, então, que o seno de 2θ, estou substituindo a linha asterisco, tá? O seno de 2θ, seno de 2θ, vai ser igual, que é 8 quintos, tá? 8 quintos vezes 3 quintos. Isso aqui dá 24 sobre 5. Ou seja, se eu substituir aqui, não vou substituir não, tá? Vou já jogar lá em cima, porque, olha só, repara que o meu problema, eu tenho ali, aliás, isso aqui é 5, não, isso aqui é 25, 24 sobre 25. Me apressei. Na hora que eu substituir aqui, vai ter o 5 para simplificar com esse 25. Então, substituindo a linha em dois asteriscos, que é a área que eu estou procurando, né? A área vai ser igual a 5 vezes seno de 2θ. Tá aqui, ó. 24 sobre 25. Simplifico aqui, sobra 24 sobre 5. Se eu dividir 24 por 5, eu vou achar 4,8. Ora, a área era 4 e passou a ser 4,8. Qual o aumento percentual aí que eu obtive na minha área? Ora, eu posso fazer isso resolvendo usando aquele fator de aumento lá da matemática financeira. Ou seja, a minha área era 4, sofreu um certo aumento, é 1 mais i. Aqui é a taxa que, quanto ele aumentou, e passou a ser 4,8. Ora, 1 mais i, que é a minha incógnita, vai ser 4,8 dividido por 4. Se fosse 48 dividido por 4, daria 12. Como eu estou dividindo 4,8 por 4, isso vai dar 1,2. Repara que aqui já dá para perceber qual vai ser a minha resposta no aumento percentual. quer dizer, 1,2 é a mesma coisa que 1,20, e aí aqui eu tenho um aumento de 20%. Mas vamos continuar a conta já que é uma prova discursiva. Então, o i fica isolado, 1,20 menos 1, isso dá 0,20, que significa um aumento de 20%. Então, se eu dobro aí o ângulo em questão do meu triângulo, o aumento percentual da área é de 20%. 20%. Então, o aumento